Na cena do crime, a imagem de um massacre, muito sangue e o que restou de uma bala de revólver. No Instituto Médico Legal, os parentes de Sidney Nunes Silva, de 41 anos, aguardavam a liberação do corpo do vigilante. Arrasada, a mulher da vítima disse não saber como vai conseguir viver sozinha, com duas filhas de 3 e 5 anos. Eu não trabalho, dependia dele para tudo. Agora eu não sei o que vou fazer na minha vida. O vigilante foi morto na noite do último sábado durante o trabalho, aqui neste terreno na BR-324. Ele e outro colega, que também se chama Sidney, tomavam conta do local que, apesar de parecer abandonado, pertence a uma empresa de operações portuárias. Eles foram surpreendidos e baleados. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investiga o caso, acredita na hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Mas o irmão de uma das vítimas não aceita esta versão. Como é que é que o assalto levou, o Didis que levou colete, levou a arma dele e só deu tiro na cara do rapaz. O corpo não tem bala nenhuma. E o dele é que assim, o meu colega, muita coincidência, todos os dois ficarem parados para poder receber tiro na cara? Que assalto é isso? Não existe essa hipótese de assalto. Depois do ataque, Sidney Silva chegou a ser levado para o hospital do subúrbio. Mas, segundo a família, já chegou sem vida. O outro vigilante baleado, Sidney Rosário, atingido na mandíbula, passou por uma cirurgia na mesma unidade de saúde. Minha irmã é um trabalhador, não é envolvido nem nada. Para acontecer uma coisa dessa com ele, é triste para a família. Este é o segundo episódio de ataque a vigilantes que acontece em menos de uma semana na Bahia. Na madrugada da última quinta-feira, Albino Gonzaga de Souza, de 44 anos, foi morto por assaltantes de banco, na cidade de Governador Mangabeira. Ao perceber a movimentação na agência, ele apitou para alertar a polícia e acabou sendo baleado. Para o sindicato da categoria, a situação é preocupante. O sindicato tem denunciado as situações de insegurança para os vigilantes e vai continuar imprimindo uma campanha muito forte para combater essa situação. Os vigilantes, para dar segurança, precisam de segurança. O vigilante Sidney Rosário, ele que passou por uma cirurgia na mandíbula, não resistiu aos ferimentos, morreu no início da noite de ontem. E agora atenção, hein? Olha só, senhor Adelson, cápsula de bala, coisa séria, né? Dois vigilantes mortos, até agora um mistério para a polícia, a polícia foi assalto. Familiares de um deles disseram que não acreditam nessa versão aí de assalto seguido de morte, ou seja, latrocínio. Não acreditam os familiares. E agora é com o DHPP para investigar essas duas mortes. As margens da BR-324, antes de Águas Claras. Pronto, valeu.